Meus amores, tudo bem com vocês? Meus amores, eu espero que sim, que vocês possam estar muito bem, tá bom? Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do nosso canal, gente. Estava com saudade de gravar pra vocês, de trazer videozinhos novos, tá bom, meus amores? E aqui estou eu, tá bom? Pra mais um vídeo pro nosso canal, tá, meus amores? E o vídeo de hoje vai ser bem bacaninha, tá? Eu já estou aqui com esse roupão, meus amores. Por que gostei do que esse roupão? Então, porque, gente, eu vou trazer pra vocês hoje um provador de vestidos, tá bom? Deixo com o vestido, tá bom? Que um é mais aconselhável pro dia e outro é mais aconselhável pra usar de noite. E vocês vão me dizer qual que ficou melhor em mim, qual look ficou melhor em mim. Se é o número 1, look de número 1 ou look de número 2, tá bom, meus amores? Vamos ver como que vai ficar, né? Tem um que é uma corzinha mais clara, tá? Eu vou pegar pra mostrar pra vocês. Então, meus amores, olha só. É esse daqui. Inclusive, acho que eu já até tenho uma fotinha com ele aí na comunidade que eu já usei, tá? Ó, é esse daqui, que é uma corzinha mais clara, que eu aconselho usar de dia, né, gente? Por conta da corzinha dele, é uma cor mais... Mais assim, clarinha. Mas também dá pra usar à noite numa baladinha, né, meus amores? Também dá, tá? E tem esse aqui que é mais, ó, que é mais festivo, que é bem mais de noite, né, gente? Porque ele é todo brilhoso, tá? Ele é todo brilhosinho, hein? Então, eu aconselho ele a usar de noite. A corzinha é nua, ó, tá vendo? Olha só que linda. Então, nós vamos experimentar os dois, meus amores, e vocês vão me dizer qual que fica melhor. O look do dia ou o look da noite, tá bom? Então, bora lá aqui. Eu vou começar experimentando este aqui, tá? Vem comigo, ó. O que vocês acharam desse look número um que eu montei, hein, gente? Ele dá até pra gente jogar uma jaquetinha por cima, né? Uma jaquetinha, um blazer, qualquer coisa do tipo também, se você não quiser ir muito, assim, aberta, né? Se quiser ir em um almoço, alguma coisa do tipo. Aí dá super certo de jogar uma jaquetinha. E aí Primeira coisa, primeiro, eu vou dizer todas as palavras dentro da minha cabeça. Eu estou focado e cansado da forma que as coisas foram, ó, 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 ó. Segunda coisa, segunda, não diga-me o que você acha que eu posso ser. Eu sou o que você acha que eu posso ser. Amores, e é isso. Um grande beijo. Coração de todos vocês. Até os próximos. Tchau, tchau.